Escreve teu nome Chamei-te nesta graça, tu és meu Usa a tua história, uma bela história, tu és meu Tende meus caminhos, segue os meus ensinos, porque tu és meu Olhe meus olhos, mostra a tua face Eu me agrado das tuas obras, do teu louvor Sou teu amigo, teu companheiro Na tua vida, sempre mostrarei o meu amor Tu és meu guerreiro, servo verdadeiro, tu és meu Em toda tua vida, te darei guarida, tu és meu Oh, não tenha medo, lute, oh guerreiro, tu és meu O teu inimigo, ficou confundido, porque tu és meu Olhe meus olhos, mostra a tua face Eu me agrado das tuas obras, do teu louvor Sou teu amigo, o teu companheiro Na tua vida, sempre mostrarei o meu amor Olhe meus olhos, mostra a tua face Eu me agrado das tuas obras, do teu louvor Eu me agrado das tuas obras, do teu louvor Sou teu amigo, o teu companheiro Na tua vida, sempre mostrarei o meu amor Na tua vida, sempre mostrarei o meu amor Na tua vida, sempre mostrarei o meu amor Eu me agrado das tuas obras, do teu companheiro Eu me agrado das tuas obras, do teu companheiro